E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje, dando continuidade nas nossas receitas fáceis e rápidas, hoje nós vamos fazer um tomate pelado. Hoje eu fui no supermercado, fui ver o preço de um pote de tomate pelado de 500 gramas, R$30,00. Isso é um absurdo. Aí eu resolvi fazer e mostrar para vocês como que é fácil em fazer. Mas antes, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos, compartilhar com os amigos, com os familiares e nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. Aí sim a gente começa a nossa receita. Então pessoal, para a nossa receita, nós vamos estar utilizando 4 tomates maduros, sal a gosto, aqui eu estou com um bol onde nós vamos colocar água gelada após o cozimento dele, um pote esterilizado para colocarmos os nossos tomates após eles estiverem cozidos. Ok? Então iniciando a nossa receita, nós vamos pegar o tomate, vamos fazer uma cruz aqui, um X nele, em todos eles, isso aqui, que isso aqui, quando ele estiver cozinhando, é onde que a casca começa a se soltar. Ok? Aí, enquanto isso, eu já deixei uma panela ao fogo com água fervente, onde nós vamos estar utilizando para fazer o cozimento dos nossos tomates. Ó, vamos colocar os tomates nessa água e vamos deixá-los cozinhando até a casca começar a se soltar. Ó, como eu coloquei, deixei em fogo baixo e coloquei os tomates, agora podemos subir, aumentar o fogo da nossa água para fermentar. Agora, vamos tampar e aguardar uns 10 a 15 minutos. Vamos lá! Então, pessoal, eu falei errado na hora que eu falei em deixar em 10 minutos o tomate na água fervente. É durante 1 minuto, no máximo 2 minutos. Então, depois de 2 minutos, observem que o nosso tomate, ele já está descascando. Então, o que nós vamos fazer agora? pegar os nossos tomates e dar um choque térmico nele. Olha aqui, pessoal! Nem água fria! Ó! Vamos fazer isso com todos os tomates, que ele já está descascando. Ó! Choque térmico nele, ó! Água gelada! E vamos deixá-lo esfriando aqui durante mais 1 minuto. Ok? Aí a gente volta com a nossa receita. Vamos lá! Então, pessoal, agora nós vamos acabar de despelar o nosso tomate. Aqui a gente nem precisa de usar o pegador. Olha aqui, ó! Já podemos tirar ele. Ó! Olha aqui, ó! Que facilidade para tirar! Ó! Já temos um tomate. Vamos tirar do outro, ó! Olha que facilidade, pessoal! Tá vendo? Que maravilha! E a gente pagando 30 reais num pote de tomate pelado em supermercado. É um absurdo! Ó! Com a mão mesmo, ó! Olha aqui que maravilha! Enquanto isso, eu deixei a nossa panela ao fogo porque nós vamos voltar com os tomates para o fogo para dar mais um cozimento nele de aproximadamente uns 2 minutos para ele amolecer mais um pouquinho. Não quero ele desmanchando, mas eu quero ele mais macio. Vamos lá? Ó! Vamos voltar com eles para a água quente, ó! Olha aí, pessoal! Que maravilha! Já está massinho, ó! Agora, nós vamos colocar uma pitada de sal também. Isso aí já é a gosto, tá, pessoal? Ó! Uma pitadinha de sal. E vamos deixá-lo aqui durante uns 2 minutinhos. Vamos lá! Então, pessoal, passados os 2 minutos, nós vamos apagar o nosso fogo. Vamos retirar os nossos tomates, ó! Vamos tirar todos eles. Olha que maravilha! Ó! Olha que maravilha! Ó! E agora nós vamos preparar os nossos tomates, ó! E agora nós vamos preparar os nossos tomates, ó! Tem gente que coloca inteiro, eu prefiro colocar ele em pedaços, ó! Podemos colocar em 2 pedaços também, ó! Tem gente que gosta de tirar a semente. Eu já gosto de tirar a semente, ó! Eu já gosto de tirar a semente, ó! Eu já gosto de tirar a semente, ó! Ó! Nossos tomates pelados, ok? Ok? Olha aí que maravilha, pessoal! Vamos colocar o último. Olha como que ele fica cozidinho, pessoal, ó! Olha que maravilha! Podemos colocá-lo. E esse pote aqui é reaproveitado de azeitona, ó! Então o custo nosso aqui foi completamente... Só o custo do tomate. Ó! Aqui já tá bom. Esse aqui a gente aproveita. Podemos colocar também, pessoal, aí também a gosto, um fio de azeite, ó! Olha que maravilha! Ó! E agora o que a gente faz? Nós vamos tampar o nosso... Nosso pote. Dá uma chacoalhadinha nele pra misturar o azeite. E pronto o nosso tomate pelado. E também, pessoal, aquela casca, nós podemos levar ao forno, fazer uma casca seca. E podemos aproveitar numa salada, em um molho. Olha aí que maravilha! Ou seja, 100% aproveitado. Então vamos lá! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Este tomate pelado é custo-benefício alto. Porque a R$30,00, um pote de tomate pelado não dá, né? Então fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. E não esqueçam de curtir os nossos vídeos lá no YouTube. Dar um like nos nossos vídeos. Compartilhar os nossos vídeos com os amigos, com os familiares. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau!